Vamos fazer as demonstrações dos perfumes do Murilo. Vamos, esse aqui só tem cheiro de flor, de flor de mamãe. Enquanto isso, esse aqui, não sei como ele é, deve ser meio de porção. Cheiroso, mas... Vamos começar com o preto, tampa-luz. Tá. Vamos começar com esse. É, mas tem cheiro do espital. Esse aqui, deve ser que tem cheiro. Pra isso não dá mais. Tirou esse e não foi graça. Foi não. Você espirrou no seu nariz? Qual a fragrância desse? Tirei. Tá, já tirei. Você espirrou na boca? É. Então, começando. Muda tudo de novo. Tá. Já começou? Tá, esse vídeo aqui, deve ser de cheiro de vegano. Tá. Primeiro, agora é esse. Cheiro muito bom. Agora começando com esse. Depois é cheiro desse. É, começando com esse. Não. Queira eu ser boobile assim. Queira eu não ser. E eu também. É, experiência divina muito bem. Acabou. Tchau!